Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos tirar uma dúvida aqui hoje, num vídeo rápido, sobre preparo de peças para desdobrar na serra. Certo? A gente está fazendo aqui hoje algumas peças para fazer janela, né? Desdobrando. E a gente já até gravou um vídeo anteriormente sobre isso, mas ainda ficou algumas dúvidas aí. O pessoal fez algumas perguntas e a gente vai gravar aqui e vai tirar essas dúvidas aqui. Vamos tirar nos mínimos detalhes a dúvida sobre isso. Sobre como desdobrar uma peça dessa aqui, fazer tábua dela, né? Para qualquer fim, para janela, para porta, para qualquer outra demanda que tenha. Para a gente que mexe com a madeira maciça, isso é bem comum. Então é o seguinte, pessoal. O primeiro passo, né? Para a gente transformar isso aqui em tábua, numa serra de bancada, igual a gente tem aqui. O primeiro passo é aqui no desempenho, né? Eu já até passei aqui, né? Já até fiz umas duas passadas aqui, gente. A gente não vai fazer para acabar de tirar esse detalhe aqui, né? Esse defeito. Então o primeiro passo é aqui no desempenho. A gente já gravou algumas coisinhas com essa máquina aqui também. Essa peça, para a gente ir lá na serra circular, né? Daqui a pouco a gente vai lá, vou mostrar em detalhes. Essa peça aqui, para a gente poder desdobrar ela, fazer tábua dela. No final a gente vai mostrar as tábuas já feitas. Isso aqui precisa estar bem desempenhada, né? Nessa face aqui, bem desempenhada. E também bem desempenhada aqui. Não basta estar bem desempenhada. Tem que estar no esquadro para você fazer um trabalho bacana, sem risco. Só ilustrando aqui, ó. Essa peça tem que estar no esquadro aqui, né? E também do outro lado. Como que a gente consegue isso? Aqui na desempenhadeira. Beleza. Nem todo mundo vai ter desempenhadeira, né? Mas se você tiver uma situação dessa, peça lá do seu fornecedor, lá da madeireira, para a madeira já vir desempenhada. E já no esquadro, na minha região pelo menos, eles cobram a parte, mas eles fazem esse trabalho. E aí Tchau, tchau. Então pessoal, ela já está desempenada nessa face, beleza? Então eu preciso deixar ela também desempenada nessa face e também preciso deixá-la no esquadro, tranquilo? Só de um lado, aí depois eu vou te explicar, mais no finalzinho do vídeo, vou explicar por que você necessita dessa máquina aqui. Basta essa face estar desempenada e essa face estar desempenada. Do outro lado você vai fazer, vou mostrar depois lá na seca, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, a importância do desempenho também está no esquadro. Vocês podem ver aqui, a gente levou no desempenho, passou e a peça ficou no esquadro. A gente desempenou, né, lá na nossa planinha, lá no desempenho, a gente desempenou essa face e desempenou essa face. Mas por que não desempenar a outra face? Então é o seguinte, nós vamos trabalhar aqui com tábuas de 14 centímetros, 13 ou 14 centímetros. Então eu tenho aqui uma peça com quase 15. Se eu já desempenhei essa face, basta eu trazer na serra, né, regular com 14 ou 13, que eu for necessitar, né, no nosso caso aqui vai ser 14. E basta a gente cortar aqui na serra para gabaritar essa peça, sendo que a gente vai fazer janela e as peças tem que ser todas iguais nas duas pontas. Então basta a gente desempenar somente de um lado e a gente vai trazer na serra e vai copiar essa face do esquadro para cá. Então a gente vai ter três lados esquadrejados, beleza? Então eu vou fazer primeiro o passo, cortar aqui, né, gabaritar a peça na largura que eu preciso. Depois a gente vai passar, vai fatiar ela, né, desdobrar, como tal modo que muita gente fala aí. A gente tem uma peça que está no esquadro dos dois lados, beleza? A partir daí a gente vai conseguir tábuas bem tiradas, tábuas boas dessa prancha, beleza? Então eu vou explicar aqui em detalhes, né, é onde algumas pessoas teve essa dúvida por que a gente precisa da peça que está no esquadro dos dois lados aqui. É a partir de agora que vai fazer a diferença. Então a gente tem aqui uma prancha, né, com 14 centímetros e eu pretendo tirar 14 centímetros de largura, né, devidamente desempenada e eu pretendo tirar duas tábuas dela. Ela está dando 5,5 e eu pretendo tirar duas tábuas. A gente tem que levar em consideração que o disco corta quase 3 milímetros, né, então ele vai consumir quase 3 milímetros aqui. Então eu vou conseguir tábuas aqui em média de 2,3 centímetros ou 23 milímetros por tábua. Tem mais um detalhe. Como o nosso disco não vai cortar os 14 centímetros aqui, e essa serra também não é uma serra tão potente, né, apesar de ser excelente máquina, mas ela não é uma serra para cortar isso aqui tudo de uma vez. Então se eu tenho 14, eu vou fazer esse desdobro aqui em 4 passadas. Então a gente vai trabalhar com esse lado que está desempenado para o lado da guia, né. A gente vai fazer passada, vai virar a peça, vai passar desse lado, desse lado, vai regular a serra novamente, vai fazer outro passado desse lado e outro desse lado até sair a tapa. Tchau. 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 Bom, então... Tá aí, ó. A gente já tirou a primeira tábua. Ficou excelente, né? Olha só. Então daí a importância, está desempenada no esquadro, principalmente, diz que for fazer o encontro aqui de um corte com o outro, ele não dá aquela diferença, né, de cortar mais de um lado que do outro. Se a peça estiver fora do esquadro, é quase 100% de chance de não obter esse resultado aqui. Olha só, alinhada, sem nenhum problema aqui, no encontro dos cortes, você consegue tirar com perfeição a taba. Então se a peça não estiver no esquadro, esse corte não vai encontrar perfeitamente. É onde vai sair um corte mal feito, vai queimar o disco, vai podendo até estragar mais. Quem puder deixar um joinha para nós aí, compartilhar o vídeo aí com aquele amigo aí, Robissa, né, que está começando, que precisa dessa dica, a gente vai agradecer. Qualquer dúvida, comentário aí, a gente vai respondendo a medida possível.